Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Fábio Zambelli, analista-chefe do Jota, e vou trazer agora uma síntese da Semana Política em 3 minutos. O principal tema é a crise dos combustíveis. O presidente Bolsonaro resolveu lançar mão de um pacote de medidas políticas para tentar se blindar do desgaste causado por mais um aumento do preço do diesel. Primeiro, demitiu o ministro das Minas e Energia para mostrar uma certa indignação pessoal com a conduta da Petrobras no caso. Depois, combinou com a equipe econômica um factóide, o início dos estudos para a privatização da empresa, algo que todo mundo sabe que não tem a menor chance de acontecer no curto prazo, sobretudo no ano eleitoral. E para fechar a semana, ordenou que a Advocacia Geral da União recorresse ao Supremo Tribunal Federal para forçar um corte no ICMS, novamente tentando jogar a culpa nos governadores. Toda essa encenação com efeito prático quase nulo ocorre por uma razão simples e objetiva. O núcleo político do Planalto está constatando que a recuperação de Bolsonaro nas pesquisas está hoje congelada por causa da piora da economia, especialmente da inflação. O presidente, que conseguiu melhorar os seus números no início do ano, governo, agora chegou a uma perigosa estabilidade nas intenções de voto e também na aprovação popular, o que é motivo de preocupação para os seus aliados, visto que Lula parou de cair e se mantém num patamar sólido perto dos 40 pontos. E essa apreensão do governo também se reflete na relação do Tribunal Superior Eleitoral com os militares, que entraram de vez no jogo de interesses do presidente. Até o ministro da Defesa, visto como um oficial mais independente, já atua como subordinado do presidente em defesa de sua agenda ideológica. Cada vez mais, Bolsonaro vai precisar contestar as pesquisas e colocar dúvidas sobre a lisura do processo eleitoral. E na campanha de Lula, o principal assunto é a aproximação com o PSD de Gilberto Kassab, que avançou nas alianças formais e informais com o PT em estados importantes com destaque para Minas Gerais. Trata-se de um partido de centro e de grande porte que pode fazer a diferença numa disputa muito equilibrada como a que se desenha para o Planalto. Mas o ex-presidente também não ajuda muito no caminho para conquistar o centro. Lula voltou a afirmar que derrubará o teto de gastos, caso vença a eleição, provocando desconfiança no mercado e aumentando as incertezas sobre o seu programa econômico. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e ative as notificações. Até a próxima!